Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trago duas dicas sobre o Instagram. A primeira dica é como que eu faço para olhar os stories de outras pessoas sem deixar margem, sem que essa pessoa saiba que eu estava olhando lá os stories dela. E a segunda dica é como que eu faço para ver quem foi que deixou de me seguir sem usar aplicativo. Aliás, quem tem muitos seguidores não se preocupa muito com isso, quem segue, quem deixa seguir e tal. Mas quem tem poucos seguidores sempre ficam atentos a isso. Já muitas pessoas usam aplicativo, eu no meu caso eu não uso aplicativo. Então já até me perguntaram sobre isso lá no Instagram e tal. Então hoje eu vou estar respondendo essas duas perguntas. Então já fica comigo, já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. E também compartilha esse vídeo para estar ajudando outras pessoas aí, né? Que quer dar aquela olhadinha nos stories alheios, sem deixar pista e tal, sem serviço e tal. Então é isso, vem comigo. Então pessoal, eu já posicionei aqui o meu celular para mostrar para vocês aqui, ó. Vou aqui no meu Instagram, deixa eu fechar aqui. Vou aqui no meu Instagram e está aqui todos os stories que as pessoas postaram. Deixa eu voltar aqui. Todos os stories dela, né? Ai. Então eu volto aqui, eu quero visualizar um story sem que a pessoa saiba. Eu vou achar o story da pessoa, venho aqui na minha internet, no meu Wi-Fi ou no meu pacote de dados. Desligo e rapidamente eu vou lá. Vou clicar nos stories para poder, aqui, ó. Para eu visualizar. Essa pessoa não vai ser notificada, ele não vai aparecer aqui, eu visualizei os stories dele. Mas tem que ser rapidinho. Se você demorar, você não consegue visualizar. Ó. Todos os stories eu estou visualizando com a internet desligada. Mas a pessoa não vai saber que eu visualizei, ó. Depois eu venho aqui, fecho o meu Instagram, né? Fecho todas, todas as janelas. Retorno na minha internet. Liguei a minha internet novamente. E volto no meu Instagram. Se eu ligar a minha internet com os stories da pessoa aberto, então ela vai conseguir saber que eu visualizei os stories dela. Essa foi a primeira dica. E a segunda dica, eu vou só atualizar aqui a minha internet, para ver se meu Wi-Fi acerta aqui. A segunda dica é. Vou no meu perfil. Eu quero saber quem foi que deixou de me seguir sem usar aplicativo. Eu vou no meu perfil. Vou clicar em quem eu estou seguindo. Cliquei aqui, ó. Eu estou seguindo esse aqui. Essas quantidades aqui. Então, eu vou clicar aqui. Espera abrir minha internet. Estou um pouco lenta hoje. Essas são todas as pessoas que me seguem e que eu sigo elas, ó. Vou clicar aqui para mostrar para vocês. Por exemplo, deixa eu clicar nessa moça aqui. Ó. Vou clicar aqui no segue do Nune. Quem ela está seguindo? Quem ela segue? Minha internet está um pouquinho lenta. Então, ó. Eu apareço na primeira da lista. Ou seja, eu sigo ela e ela me segue. Vou retornar aqui para continuar para mostrar para vocês. Se for só um exemplo. Vou até o último seguidor. Em quem eu estou seguindo. Vamos até o último. Então, eu clico em quem eu estou seguindo. E vou até o último. Todas essas pessoas aqui eu sigo e elas não me seguem. Esses perfis aqui, né? Como vocês podem ver, são perfil de maquiagem, perfil de creme de cabelo, né? Que são os cosméticos e tal. E como eu sei que eu sigo eles e eles não me seguem, então eu não preciso visualizar o perfil deles. Eu vou começar a partir desse aqui para cima. Porque eu sei que esse aqui para baixo, eles não me seguem. Eu vou clicar nesse aqui, ó. Por exemplo, está lá na lista de quem não me segue, mas eu sigo. Vou clicar aqui, ó. Em quem ela está seguindo? Cliquei aqui. Como vocês conseguem ver, o meu nome não está aqui, ó. Eu não apareço no primeiro da lista. Ou seja, eu sigo ela, mas ela não me segue. Ela só deixou de me seguir faz tempo. Então, eu venho aqui no perfil dela e deixo de seguir ela também, ó lá. Ela não me seguia. Vou para outro perfil. Venho aqui. Clico aqui. Olha quantas pessoas ele está seguindo. Vou para outro perfil. Olha lá. Ele me segue também. Esse perfil me segue. Então, eu vou deixar ele quieto lá. Vamos para outro. Venho aqui. Clico. Olha lá. Então, todas essas pessoas aqui, sempre quando o seu nome aparecer no topo, você vai em quem a pessoa está seguindo e clica. Se seu nome aparecer lá em cima, a pessoa ainda continua te seguindo. Se seu nome não aparecer ali, né? A sua foto, a pessoa deixou de seguir. Por que isso acontece? Porque o Instagram, ele vai jogando lá para baixo todas as pessoas que não te seguem. Então, fica tudo posicionado em uma lista só aqui, ó. E na parte de cima aqui, né, ó. Os primeiros da lista são as pessoas que eu sigo e que elas me seguem, ó. Vou clicar aqui no perfil da minha amiga. Ó. Ah, internet. Está de sacanagem, né? Olha lá. Então, dá para vocês fazer isso, para quem tem poucos seguidores. Dá para você visualizar quem deixou de te seguir sem, né, usar aí aplicativo. Então, é isso, pessoal. Espero ter ajudado. E se tiver alguma dúvida, vocês podem estar deixando aí nos comentários. E, ó, não deixe de me seguir lá no Instagram, hein, tá bom? Beijo. Tchau.